Olá, bom dia a todos do canal Enoque Ribeiro Estamos hoje aqui na Praia do Prata Em Palmas Tocantins Como eu disse, é uma praia de rio, né? Aqui o rio é represado, o rio Tocantins Ele dá aproximadamente 8 km de uma margem a outra Acompanhe conosco aí, se inscreva no nosso canal Vou dar mostrando um pouco aqui da Praia do Prata Aqui em Palmas 10 de Julho Vou mostrar aqui um pouco Então, são várias barracas aqui Acompanhe conosco aqui Você que sou só frio Vem beijando com a parte de lixo Matou-a-de-� Você que sou só frio Então começam as barracas dentro da água Valei pra mostrar pra vocês Então é uma água aqui Uma andada aqui Lá no meio é a Ilha do Canela Ver se a gente consegue lá a tarde E aqui é a Praia do Prato Vou mostrar aqui pra vocês As barracas aí dentro da água Muito quente aqui no Tocantins Não sei a temperatura Mas deve estar uns 35 acima aí hoje Aqui é uma praia de rio Areia mesmo Muita areia Arraso Vocês veem ali aquela cerca Só uma tela que eles colocam Pra não passar as arraias E nem as piranhas Tipo de peixe Comum aqui no Rio Tocantins Mas é bem tranquilo E acompanhem conosco aí um pouquinho Vamos dar uma volta aqui Pra vocês darem uma olhada São vários restaurantes aí Vamos dar aqui pra vocês darem uma olhada As crianças Ficam bem à vontade É rasa É até lá na tela Bem raso Vamos dar mais um pouco aqui Pra vocês darem uma olhada Ainda tem um pico ali na cidade 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 E aita tem um pico ali na cidade E aí Tchau